Ok, vamo lá, esse vídeo aqui vai ser relacionado ao cancelamento, vai ter algumas informações e demonstrações dos testes e algumas observações, sendo que esse áudio aqui que eu estou fazendo na parte do vídeo, eu gravei primeiro para depois estar falando, então vou estar explicando certinho para vocês. Esse primeiro teste aqui que eu mostro é com uma velocidade alta e usando um programa de filmador mais atualizado. Como vocês podem estar visualizando aí, o jogo está bem, eu acho impossível de jogar alguma coisa assim, mas nessa velocidade tem uma vantagem, que é a questão de, vantagem não, é só para mostrar que os áudios estão ok. Então, vocês vão pular para o carro. Como podem ver, essa é a primeira música e agora a segunda. vocês podem perceber que ela está dando uma travadinha. O mais engraçado é isso que vai acontecer daqui a pouco, do mapa simplesmente parar de dados carregando. Como podem ver, essa textura está ali, tem o que foi editado, vou estar explicando depois. Ali ó, demorando a carregar. Ok. Vamos começar agora com a explicação. O que com esse status que foi editado só o data dele, para aparecer mais cores. Como pode estar visualizando, está aparecendo essa telinha de carregar direto. Eu não sei o porquê. Porque os primeiros testes, quando eu mandei uma pessoa fazer um teste, estava dando isso. Só que depois eu revi os arquivos, mexer umas coisas e parou. Só que não tinha nem 100 arquivos editados. Acho não, não tinha 200 arquivos editados. E eu coloquei depois, funcionou perfeitamente. Até que eu mandei uma foto lá no Discord. Você pode estar visualizando aí, a distribuidora, a rua, o lanche de Cidão, tem também a Blix ali ó, que foi mexida também na textura. Eles estão funcionando. Como você pode ver o radar ali, está meio bugado, não sei porquê está bugado mas já entendeu. Ah, eu sei porquê. O que acontece? Vocês podem ver que está reconhecendo as texturas, mas eu não entendo. Não sei se pode ser a Blix, se tem um bloqueio, se tem alguma coisa que está impedindo dele ler normalmente. Porque todas as texturas foram, vamos dizer, que eu adaptei de acordo com o que eu abri. Eu abri lá o arquivo no Magic e vi lá, era tal e tal. Então eu converti uma por uma, textura por textura, para aquele tipo de formato exatamente igual. Até a resolução foi exatamente a mesma. Eu não deixei resolução menor e maior, não adicionei nenhum arquivo diferente, não terem nome. E também, uma coisa que eu sei, que eu vi, que acontece, se tem textura com o Midmap, elas parecem bugadas. Vocês podem visualizar aí no gameplay, que o jogo tem hora que aparece mais o carregando, e tem hora que aparece menos o carregando. Como também tem hora que nem vai aparecer quando chegar na parte ali, sempre ali, sendo que não tem diferença nenhuma dali. Outra área que, a área que eu tinha feito o teste inicial, é o aeroporto, que nesse vídeo eu vou mostrar também. Ela foi editada. Ela foi lá que eu fiz os primeiros testes, estava tudo ok. Nesse gameplay você pode ver que simplesmente não existe aeroporto. Então, chega lá, quem viu que tem o final, vai entender. Então, eu estou mostrando aqui, hoje, dia 12 de 8 a 23 de 13, que o lançamento da versão de Playstation 2 foi cancelado. Já está no meu site, eu só vou fazer a página lá, que é onde vai ter uma informação, quando vocês clicarem lá na imagem, vai abrir uma página com um atoinho lá, um pequeno texto, né, falando sobre o cancelamento e tal, falando alguns detalhes, como também eu vou estar disponibilizando lá um link, que provavelmente não vai ser agora, vai ser depois que eu vou fazer o upload ainda, de tudo que foi editado, as rádios, os textos e etc. Tudo que foi editado vai estar lá. Quem quiser, quem puder, está tentando resolver esse problema, ficaremos felizes. Você vai poder colocar o seu link à vontade. Ou, pode nos mandar o seu link com a PC funcionando, que a gente coloca no nosso site, com seus créditos lógicos, mantenha também os créditos. Tem um vídeo lá, tem um link tudo certinho, falando do meu canal, que tem vários links de ferramentas. Mas o método que eu usei lá, era o jeito que eu fiz aqui. Então, eu não sei se seria recomendável esse vídeo que eu fiz lá. Vocês podem estar ver os olhezando aí. Para quem foi lá do Discord, viu que eu mandei uma imagem, o jogo estava rodando assim, sem se carregando, que estava com todas as texturas certinhas. Depois que eu finalizei, converti todos os 800 arquivos, são mais de 800 arquivos. quando estão incluindo o GTA Int e o GTA 3, como também o Rund, etc. Foram uma textura por textura, além dos arquivos dentro. Uma coisa que eu também percebi, ah, vocês podem ter falado, ah, mas tem lugar que não foi editado. Que está na PC está editado. Sim, no PS2 eu percebi que muitos arquivos, tem texturas diferentes do que estavam os arquivos do PS1 do PC. Por exemplo, tem arquivos que não tinham texturas de Google. Muitos arquivos, na verdade. Provavelmente as texturas de Google estavam em Google. Antes eu passei da Rockstar, colocar nesses outros arquivos que estão no PC agora. Talvez a utilização, não sei. Muitas texturas também não tinha, ou também tinha mais do que do PC. Talvez as texturas que foram removidas, canceladas, não sei. Então, uma coisa que eu percebi foi essa. Ah, você explica, você... Aí você fala, ah, mas achei de um GTA modificado aí, não sei o que. Olha, nós somos humildos e tudo mais. Infelizmente, a gente não conseguiu. Tentamos trazer pra vocês o GTA modificado aí. Pelo menos com texturas, né, brasileiras. Que já dá uma outra cara no jogo. E tipo... Já é legal, sabe. Você vê lá o negócio tudo traduzido e tudo mais. Pelo menos, eu acho que é uma cara diferente. De uma rua diferente e tudo mais. É melhor do que não. O pessoal já também já pula, ah, mas e o TST? O que eu vou editar TST? Tem como? Olha, eu não consegui. Simplesmente, dá o mesmo que isso aí. Sem solução. Pra mim, eu acho que não vai valer a pena. Essa dor de cabeça. Pra praticamente nada. Pra depois estenderem o nosso TST no camelô. Essa vai ser a realidade. Então, vamos estar disponibilizando a capa aí. Né? É... Pra quem quis conseguir fazer, quiser usar ela, pode estar usando. E... Tem que conseguir fazer funcionar, lógico. E... E... Tem um link aí. Os arquivos editar. Não vai ser essa ISO completa. Vai ser só os arquivos que foram editados. Aí... Quem quiser estar adicionando alguma coisa, mexendo. Como eu falei, tá livre. Só manter nossos créditos. É... Talvez eu vou também manter... É disponibilizar um programa. Pra poder... Editar vídeo. Do... Produção, né? Não vou fazer vídeo tutorial disso. Acho que é necessário. É... Que aí, no caso, eu ia ficar fazendo um vídeo. Só pro Playstation 2. Porque o PC, na verdade, já tem que ser alterado. Porque, bem lá no início, já entrou... A gente já tem gente que fez coisas que não tava lá. É... Como também... É... Como é o caso dos inscritos, né? Que... Sem... O... 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 O que tá lá no meu canal, que vocês viram, não vai estar mais na PC. Ele vai estar outro vídeo. E... E... Basicamente vai ser isso pessoal. Infelizmente, essa é uma notícia que eu tô trazendo hoje. A versão de Playstation 2, foi cancelada... Assim... Por nós. Não vamos continuar esse projeto. Vamos liberar ele. Mas não vamos continuar. Quem quiser tentar, à vontade. Então... eu decidi fazer esse vídeo para mostrar a vocês que muitos não leem e não entendem se lendo então eu estou aqui demonstrando a jogabilidade no emulador e creio que no playstation 2 também vai acontecer a mesma coisa então eu não sei se dizer se é a quantidade de arquivo que o jogo está tentando ler se é a forma da compreensão se é algum processo que foi feito errado se ele está tentando ler alguma textura que não conseguiu ele fica tentando voltar naquela textura e não consegue um loop pode ter acontecido de às vezes passar um com o gerente sem querer um net que eu mexo quando eu pensei com o android ps2 aqui nesses dias está mexendo o problema que poderia ter dado alguma confusão não rola fazer de novo os seus arquivos não posso não dá pra mim então eu tenho que tirar esse compromisso de tá liberando aí para vocês quem quiser tentar resolver isso aí se for possível não é veterano que se deu provavelmente deve ter visto se tivesse não sei então é um abraço aí para todos espero que vocês entendam a situação e até a próxima dia 14 agora lançamento da tc da tc aam o que você o que você alas em e e b a a o vamos a e e a a a a